Olha isso, irmão. Meu Deus do céu. Olha quem desse lado aqui. Nó. Nó. E a gente notou também que a claridade tá bem cheia. É outro nível, meu irmão. Olha lá o elevador de estudo pro hotel. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês são? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Estamos aqui no aeroporto de Orlando. Licinha Dona Águila ali. Então, se você é novo e tá chegando agora nesse canal, me dê essa chance. Se inscreva e se inscreva no canal de graça. O teu like, o teu comentário, se você não tem mais no meu Instagram. Rodrigo. Veronese. Galera, já viu antes de você. Então, dá essa manada, Rodrigão. Estamos aqui no melhor aeroporto e mais lindo aeroporto dos Estados Unidos, que é o de Orlando. Bom, estamos indo para o Canadá. Eu não sei quanto que você vai ver essa filmagem. Porque tá uma bagunça deixando o Brasil agora, né? Então, se você... Opa, aqui, vida? Ali, ó. Aqui? Tá. Aí, ó. Gente, aqui é quando você chega... Cadê, vida? Cadê, 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 cadê? Terminal, terminal. É aqui que você vai chegar, ó. No aeroporto, né? Que você vai sair. Quando você vem do Brasil pra cá, você vem cair justo no aeroporto, né? Dos Estados Unidos. Independente se é Orlando ou não. Né, filha? É, eu sou mais. Segura aí. Então, é o seguinte. Segura ela, tá, amor? Vamos lá. Vamos descer aqui. Ela sabe sozinha, né, filha? Você sabe, né? Ela já sabe. Ó. Pessoal. E aí? Chegou aqui nos Estados Unidos, como é que você faz? É pra isso que eu queria ir deixando o Brasil. Depois de ter te ajudado a fazer toda a parte burocrática no Brasil, eu te ensino aqui, ó. Acabou de chegar? E agora, pra onde que eu vou, Rodrigão? Eu não tenho a mínima noção. Deixando o Brasil foi feito pra você. E dia 24, 25 e 26 de maio, ele estará disponível. Serão três dias de lives. E não vai ficar gravada essa live. Então, se eu fosse você, já parava o vídeo, clicava no primeiro link da descrição. Se você tem um sonho de morar nos Estados Unidos, você e sua família, não sabe por onde começar, nem na parte do Brasil. O Deixando o Brasil te ensina do Brasil a parte burocrática inteirinha. E quando chega aqui também nesse aeroporto, ou qualquer outro aeroporto, eu dou a mão pra você e a gente vai fazer isso juntos. Eu não tinha o Deixando o Brasil na minha época, não, rapaziada. Nem o WhatsApp eu tinha, então eu tive que me virar. Então eu uni tudo isso e tô fazendo um mastigado pra vocês. O maior curso do mundo sobre os Estados Unidos. Então, tamo aqui. Ó lá. Vamos, filhinha. Vamos. Tamo nos terminais. Olha aí, a Licinha tá que sai da... Olha lá. Olha lá. Ei, 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 ei. Vai esperar ou não vai? Então é isso aí, rapaziada. Tamo aí. A Licinha já tá fazendo suas paradinhas ali, né? Pode desgrudar o olho um minuto, né? Ei. Alice. Hold on. Olha lá. Tá vendo? Ela ama um aeroporto, né, filha? Rapaziada, é o seguinte. Estamos indo pro Canadá. Pra você que não sabe, o Canadá, ele faz divisa com os Estados Unidos, né? Não é Estados Unidos, é outro país, tá? Tenha em mente que você vai precisar sair dos Estados Unidos e entrar de novo, tá? Hã? Nossa, eu vou conversando com eles aqui, eu só vou, né? Então, pessoal, é o seguinte. Você vai ter que sair... Olha lá, a Licinha. Vai lá, a Licinha. Vai lá, a Licinha. Hold on. Então. Não, pode me esperar. Pode me esperar. Ali fazer o check-in, tá vendo, rapaziada? Olha lá. Olha lá, muito lindo. É, então, pessoal, é o seguinte. Fica aí, tá, filha? Fica aqui do meu ladinho. De Boston pro Canadá, é só duas horas. Só como a gente tá aqui na Flórida, é aproximadamente umas três horas e meia, né? Daqui de Orlando até o Canadá. Né? Então, o Canadá tá do ladinho ali de Nova York, tá? Faz divisa ali com o New Hampshire, né? Massachusetts é liberano. Então, Rodrigão, o que você tá fazendo no Canadá, cara? Calma que é surpresa ainda. Vocês vão ver no vídeo em breve, tá? Não, não vou largar os Estados Unidos e vão mudar pro Canadá, não. Né? Só vou mostrar pra vocês quanto que é o valor de passagem. Todas essas paradas, rapaziada. Vamos aí. Segura aí, filho. Cuidado aí, tá? Be careful aí. Isso, Vi. Bom, rapaziada, chegamos aqui no maior aeroporto. A gente vai viajar pra sua vovó? Ela tá querendo, rapaziada, ir pro Brasil logo. A gente vai pro Brasil, filho. Primeiro vamos pro Canadá, fazer o que tem que fazer no Canadá lá. Vai ser bem rápido, rapaziada, porque é bem rapidinho mesmo, né? Não é demorado, né? Então tá que sai. Todo mundo tá que sai, né? Olha lá. Hã? Tem uma coisa aqui. Então, é somente, bate e volta praticamente, rapaziada. Como eu falei pra vocês, é bem rápido. É como se fosse de, sei lá, São Paulo até Recife, não menos. Menos ainda. Bem pertinho mesmo. Olha lá. Esse aqui é o nosso aeroporto. Vamos lá. Bom, rapaziada, a passagem é bem barato, né? Daqui pro Canadá. Fiquei em torno de 200 dólares por pessoa. Tem gente que fala que paga mais barato, Rodrigão. Tem gente que paga mais barato. E a gente não tinha esse tempo pra ficar pesquisando, pra ver qual que é o lugar mais barato e tal, tudo. Então, a gente pagou 200 dólares por pessoa, tá? Mas é uma viagem internacional, né, rapaziada? Eu não sei quanto você paga no Brasil, pra vocês, sei lá, pro Equador, pro México, sei lá, que faz divisa com o Brasil também, né? Então, toma aí, ó. A filinha. Básica. Aeroporto bem cheio, como sempre, né? Sempre. Aeroporto de Orlando. Olha lá. Tamo aí, rapaz. Bagulho caro. O Celso de Olhos não aprova, não compra nada, extrai tudo de casa. Olha lá. Olha a filinha básica que tá ali. Oi. Eu tenho 10... É, filha? Não. Eu tenho 10 dias... Ah, amor, eu vou ter que tomar um banknone disso ali, tá? Oi. Eu tenho 10 dias pra não ir à escola. Ah, é? Pra você ficar em casa, né? Gente, aqui é a fila que pega pra fazer a parte... Principalmente parte nacional, né? É aqui, ó. A gente vai pro terminal C, rapaziada, né? Só que a gente desceu aqui no terminal. Acho que é o terminal A, que é muito fácil de localizar aqui, cara. E aqui a gente passa na segurança. Só que do outro lado a gente passa... A gente tem um sem parar. Sem parar da segurança. A gente não tira sapato, não tira nada. Então a gente não pega essa fila, não. É pegar uma fila menor. Eu já mostrei pra vocês, né? Que você paga 85 dólares pra cada 5 anos. Pra você não precisar pagar essa fila, nem tirar o sapato. Você precisa do seu green card. Precisa de alguns documentos pra você passar nessa segurança. Enfim, aqui é o aeroporto. É aqui, por ali, ó. Que a galera chega. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem cá, vida. Por ali que a galera chega e começa uma vida nova aqui nos Estados Unidos, ó. Terminar o ar que eu estou. A galera fica tudo olhando, né? O Antônio é aí, velho. Aqui, ó. É aqui que você vai chegar, né? Quando você... É, olha quanta gente. O aeroporto de Orlando é bizarro. Quando você vir pra uma vida nova, é dali que você vai sair, ó. Meu parceiro. Vai pegar suas bagagens e ali é onde você vai sair. Né, rapaziada? Aqui, você chega aqui. Pô, Rodrigão. É aqui, uma vida nova começa, rapaziada. Aqui... Aqui tá estupido, porque aqui é o Spirit. É. E aquela outra lá, como que é o nome? Qual? A Frontier. A Frontier, aham. Ah, são as companhias mais baratas que tem, né? Tipo, passagem de 50 dólares de Boston até aqui. De Detroit pra cá, 60 dólares. Nós pagamos 30 dólares já, cada uma uma vez. Sim, pagamos mais barato que Uber uma vez. É, por isso que, ó. A galerinha só tá ali. Nem usa bagagem direito, nem nós, mano. Olha lá. Bagajinha easy mesmo, né? E ali a segurança, pá. E aqui que a parada é comendo. Acontece, né, mano? É. Tudo caro. Vou tomar um cafezinho no Dunkin' Donuts depois. Tudo caro aqui, gente. Certo? Ih, meu amor, você tá bem? Tô bem, tô cansada um pouquinho. Tá um pouco cansada, né? Olha só, tem loja da Disney, tem loja da Univerton. Gente, se você não segue o canal da Adila ainda, gente, ela posta vídeos diretos lá. Primeiro na descrição aqui, tá? Vai lá, pessoal. A Adila Veronese é o canal dela, o melhor canal do YouTube. Olha como que ela tá linda hoje, gente. Minha esposa é a pessoa mais linda que existe. A menina que me acompanha lá no canal sabe que essa roupa é nova. Ó, você é a coisa mais linda do mundo. E essa aqui também. E essa outra mulher aqui, ó. Olha que coisa lindinha. Olha esse, olha essa cara. Olha essa cara de patefa. Então, a Liz tá crescendo cada vez mais, rapaziada. Então, pra você passar aqui na segurança também é tranquilo. Só não pode trazer nada de vidro de rexona, de spray, de perfume muito grande, né? E no Walmart aqui também tem aqueles minis, que é muito legal comprar também pra viajar. É, como eu falei pra vocês, a passagem aqui, rapaziada, é em torno de 200 dólares pro Canadá. Mas você consegue mais barato ou mais caro, né? Depende da data que você vai viajar, sabe? O caro não é daqui pro Canadá. O caro é você ir do Canadá pra cá. Aí que fica caro. Mesmo que é pertinho, coladinho, né? Isso aqui é outro país, é internacional, rapaziada. Então, é outro esquema. Mas, enfim. Vamos começar aqui agora a ver o que a gente tem que fazer. Ainda falta mais umas 3, 4 horas pro voo, a gente chega bem cedo, né? E o estacionamento aqui é em torno de... Quanto você viu o estacionamento lá? Ó, é 2 dólares a cada 14 minutos, eu acho, né? Não, é 2 dólares a cada... É isso, 2 dólares a cada... De 15 a 30 minutos. De 15 a 30 minutos e 1 dólar a cada hora. Isso. Tem que tirar uma foto lá, amor, direitinho. Então, é 2 dólares, né? De 15 a 20 minutos, se eu ficar só. Ah, e é 24 dólares a diária do carro. 24 dólares a diária? 24 dólares. Então, não tá caro, rapaziada. Eu prefiro deixar aqui ou deixar no hotel, que é muito mais barato. Tipo, é 12 dólares no hotel. Aí, eles têm um chanfo de graça até aqui. Mas aí, demora um pouquinho, 30 minutos até chegar aqui. É mais fácil você chegar com o carro seu e ficar... Deixar aqui mesmo, pagar 24 dólares a diária. Só que nunca tem disponível. Hoje, nós conseguimos disponível, não é? Milagre de Deus. Milagre, nunca tem vaga aqui. É, nunca tem vaga. E hoje, nós conseguimos vaga no aeroporto. No estacionamento do aeroporto. 24 dólares a diária. Então, olha só. Só nesse canal que você precisa dar like. Porque é só aqui que você vê informações desse jeito, rapaziada. Então, carca o dedo no like. Não custa nada, rapaziada, né? Só que quem vai ser aluno do Distrito do Brasil em maio vai saber de tudo. Sem precisar de eu ficar explicando pra vocês toda hora aqui. Bom, rapaziada. Esse aqui é o Terminal C. Ele é um pouco menos pessoas. Porque é o voo internacional, né? E olha só como é bonito. Amor, esse aqui é um dos mais bonitos que tem, né? É lindo. É diferente. Não é grande o aeroporto de Orlando, tá? Mas olha isso aqui. Eu acho legal também os hotéis, né? É, os hotéis. Aqui é tudo hotel, ó. Que top. Bandeirão dos Estados Unidos ali. Legal, Lice? Tá com fome? Eu quero ir lá também de água. Então, vamos lá dar uma olhada então, né, Lice? Olha, tem elevador. É bonito demais, mano. A galera fica aqui, dorme ali e já pega o elevador pro terminal. Olha que lindo que é. Como é limpinho, ar-condicionado torano. É bom demais isso, cara. Olha que legal. Então, tem aí uma fonte no meio do coisa. Olha, é outro nível mesmo. Olha lá o elevador subindo pro hotel. Que naipe, né, mano? Que louco. Nossa, o aeroporto tá bem cheio, hein, amor? Tá bem cheio. Olha o cheiro, cara. Nossa. Você não fez uns pão com mortadela, não? Pão com atum, né? Pão com atum. Você nem come mais, né? Aí, tamo na praça de alimentação aqui agora, do aeroporto. O amor, você já viu aquilo ali. Para de graça. Tá vendo que é uma maquete. E é perfeito. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. É muito perfeito, cara. Olha isso. Parece um cara mesmo, de verdade. É, praça de alimentação aqui. Vou dar um rolê na praça de alimentação pra ver quantos preços ali no... Oi, amor. Olha aqui a fila. Olha a fila. Pra quem vai viajar nacional. Mano, ainda bem que eu não vou viajar nacional, cara. Vai ser internacional. Porque olha a fila. Mano, a fila tá começando aqui, meu parceiro. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Mano, deixa eu mostrar pra vocês se eu consigo mostrar pra vocês lá na frente. Nossa, pai do céu. Olha a fila começando, meu irmão. Eu falo pra vocês, gente. Vai vir por lando? Pelo amor de Deus. Vai vir por lando e chega cedo, cara. Né? É? Chega cedo. É. Meu, se você não chega cedo... Olha, amor. Tem coisa gostosa, Dina. Olha lá. Vai viajar pro Brasil, tanto tranquilo que é internacional. Ó, como que pode? Eles falam que os rivais... Aham. Ah, a Dina já trabalhou aqui, rapaziada. Fazendo esses negocinhos, né, amor? É, e o do lado é o rival dele. Nós estamos juntos. Aham. Ó, tiquifilé. Tinha um tiquifilé aí, gostosinho. Olha lá, ó. Isso aqui é italiano. Praça de alimentação no... No coisa. Meu, você viu o tamanho da fila? Me assustou agora, hein? Gente, isso aqui é o aeroporto de Orlando, tá? Pra quem tá perguntando aí, tá chegando agora. Eu queria só tomar aquele... Um café. Um cafézinho geladinho, né? Ah, meu Deus. Eu acho o café do Dunk tão fraquinho perto do meu. Não, é fraquinho. E fraquinho é zoado, tá, rapaziada? É pura água mesmo. Só que é gostoso. Não fico sem aquele negócio lá. Lá em Massachusetts, eu acostumei. Ó o Mac. Aqui é o McDonald's, isso aqui. Ó. Rapazinho até. Tem um panda. Olha o McDonald's, isso aí, ó. Panda é tipo uma comidinha... É... Asiática, rapaziada. Mas eu não gosto muito, não. Não tem gente que gosta. Olha a fila. Meu Deus do céu. Enorme a fila. Vamos atravessar aqui. Ainda bem que eu não vou pegar essa fila, rapaziada. Meu terminal é outro. Olha aqui. Ainda bem que o nosso terminal é outro. Meu Deus do céu. Tem? Tá fechado ali. Aí, rapaziada. Ainda bem que eu não vou pegar esse... Mano, é muito cheio, ó. Isso aqui eu vou... Você vai pra Boston. Você vai pra outros lugares, filho. Você vai ter que passar nesse terminal aqui. É lotado assim, ó. Diretão lotado, mano. Olha isso. Que absurdo, cara. Tá vendo, ó? Demorei e fechou o Dunk. Entupido, hein, mano? Mano do céu, cara. Olha aí. Meu Deus. Ó, pessoal. Você vai viajar pra outros lugares. Volta pra Massachusetts. Vai pro norte, mano. Prepara pra você vir chegar cedo no aeroporto, cara. Senão você vai pegar essa fila gigantesca. Olha isso. Pra passar na segurança, tá? Esse terminal aqui é o pior, né? É o pior. Por causa das companhias teriam mais funções. As companhias nacionais aqui, ó. Jovo nacional. Olha isso, irmão. Meu Deus do céu. Olha aqui desse lado aqui. Nossa. E a gente notou também que a Cláudia tá bem cheia. Por isso, gente. Tá tudo cheio. Ainda bem que não é nó. Ainda só tá indo, mas também tem gente vindo pra cá. É. Isso aí. Olha só. Vamos para aqui. Tem espaço. Ah, é verdade. Desculpa. Vamos entrar. Vai ser aqui, ó. Gostado, rapaz do céu. Meu Deus do céu. Olha isso. Bom, vamos para comer agora. Vamos para comer rapidão. Meu vídeo foi esse, rapaziada. Bom, essa é a primeira parte do vídeo. Vocês vão ver muitas coisas. Ainda que, cara, a bateria tá esgotando. Eu vou salvar a bateria. Esse carregamento aqui demora pra caramba. Esse aeroporto aqui, tudo lerdo. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Vídeo de amanhã. Amo vocês. Fui. 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 Fui.